O turismo gera 3 milhões de empregos diretos no Brasil. No Rio Grande do Sul, são 117 mil postos de carteira assinada. Os dados são do Ministério e da Secretaria Estadual do Turismo. A análise de informações e a troca de conhecimentos para melhorar a gestão do setor acontecem nesta quinta-feira, no primeiro Seminário Observatório de Turismo, no Auditório Oscar Machado, do Instituto Porto Alegre. O turismo do Rio Grande do Sul tem crescido cada vez mais e a Copa do Mundo foi uma experiência importante. Durante a Copa do Mundo, o Rio Grande do Sul recebeu mais de 350 mil turistas. Esses turistas tiveram experiência de viagem, destacaram que essa experiência superou, atendeu ou superou a expectativa em mais de 80%. Mais de 90% manifestou a intenção de retornar ao Estado. Estão no encontro operadores do setor, empresários, especialistas, palestrantes e convidados. O governo do Estado fomenta o turismo, um segmento que não para de crescer. Extremamente parceiro e parece que esse governo em particular adotou o turismo como sendo um dos pontos fundamentais de desenvolvimento econômico e social, na medida que vem desenvolvendo de forma profissional e de forma técnica uma secretaria embasada e focada realmente no desenvolvimento do setor. O seminário é importante ao setor. Este evento, ele é um pouco deste resultado das ações que nós realizamos, do crescimento de apresentar dados, do crescimento da competitividade do Estado do Rio Grande do Sul também, sendo que o Rio Grande do Sul é o segundo Estado de desembarque internacional do país inteiro. E de desembarque nacional é o sétimo e a gente teve, desembarcaram aqui no Estado, aproximadamente 3 milhões e 800 pessoas no último ano de 2013. Segundo pesquisa do Ministério do Turismo, mais de 30% dos brasileiros manifestaram intenção de viajar nas férias dentro dos próximos seis meses. É um recorde e inclui crescimento da classe C.